A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois, ao terceiro um, cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida viajou, o empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão Depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Chegou também o que havia recebido dois talentos E disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois que lucrei O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá abundância Mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Querido irmão, querida irmã Esta longa e bonita parábola fecha esta semana que estamos vivendo Eu quero me ater apenas a uma expressão do evangelho que acabamos de ouvir Segundo a própria capacidade Basta esta frase para nós vivermos hoje a palavra do Senhor Ninguém precisa ficar com ciúmes, invejas Dos dons recebidos pelas outras pessoas Deus nos concede os dons Segundo aquilo que nós somos capazes De oferecer e de responder ao seu amor Deus tem reservados, usemos esta expressão Para nós, os dons necessários Para nós vivermos a missão que nos é própria Ninguém precisa reclamar dos outros Como também ninguém precisa ficar pensando Que Deus não está olhando para a sua própria vida É bom aproveitar o dia de hoje Para fazer uma revisão e perguntar assim Que capacidades nosso Senhor me concedeu E como coloco essas capacidades Para construir o reino de Deus É a palavra de vida eterna É a palavra de Deus É a palavra de Deus